Oi, galerinha de YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é... Batalha de água, batalha de balão com água Vai dançar com isso? Falou os camaradas, de novo E? Bora pro vídeo É só deixar na parede e a água espirra nele, entendeu? Só começar? Não acerta, não acerta E aí, Asli? Já começou? Já? Então vamos lá Peraí, calma aí, calma aí Ó, tia Tem que ter o meio, não tem? Não pode se esconder O meio, vai aqui, ó Pera, olha se eu achei que você ia pra casa Vai, gente Júlia É feliz que eu dei Não pode se esconder Não pode se esconder É pra ficar no meio Pode crescer Você pode se esconder Não pode se esconder Vai não, não pode não E aí, Asli? Pode? Valendo? Valendo Ahem Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai T goedamado Não pode se esconder Senhor S lines Ahem Ai T책ai É ... Para Ahem Oh Tfeha vai valeu não 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 pode vai 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 olha Gabriel não não vai 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 está aqui dá vai por Pega o outro! 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 Acabou! Acabou! Nossa! Três minutos! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Ô Bia! Tem mais! Alguns momentos depois... Prontos novamente para mais uma batalha! Sai daí, Dona Júlia! Tudo bom? Tá, e agora? Como a gente vai fazer, Duda? Saindo! A Bia já não sabe o que ela quer Não, ela tem que ser a Bia Ela tem que ser a Bia Mas a Bia só vai participar Tá Tá Mas vai só o Guilherme e a Bia? Não, tá! Ué, a Bia acaba querendo ir pra ele Não, você tá sendo malvada Tá O que você tá perguntando aí, Mocinha? O que que você quer? Você quer brincar Você quer brincar? Mas cadê a sua que eu te dei? Tá Cadê a que eu te dei? Aqui! Não tá aí não! O que foi? Pode! Ó, que eu te dei, tá aí? Eu vou encher outra pra Dona Júlia Pra gente voltar pra fazer mais uma batalha Erreee Não Pra quê? Não Ai 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 Cuidado aí, bonita Você passa aqui, quebra, bonita Tá Uiii Gabriel, taca a bexiga na bexiga Não Taca, não 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 taca não, vai quebrar Ai eu não vou encher outra, hein 100 minutos já passou Oi Júlia Aí a gente a vou ir Ai Flore Ô Antinha, sei Mex Aninha Se você atrás jao deixar quebrar não, vai quebrar Encher outra O que... O que 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 Dustin é 쿠k ? O que que o Ridley ? Eu não quero Vai sim Não, não calendar unsere Tchau E o Minuto já acabou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?